Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos tentar entender um pouco mais sobre essas afirmações que se está fazendo nos bastidores da política brasileira, sobre uma possível candidatura de Sérgio Moro à presidência da República em 2022. Nós vamos analisar também o perfil manifestado pelas principais lideranças de oposição e pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. E analisar também ainda algumas pesquisas que foram colocadas já no final do ano de 2019 sobre a sucessão presidencial e que retratam tanto o desempenho de Moro, quanto o de Bolsonaro, quanto o de Lula, que é o principal candidato da oposição. Bom, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos lá. Vamos ao nosso vídeo de hoje. O ministro Sérgio Moro é colocado como possível candidato à presidência da República. Agora, por que que se faz essa colocação? Alguns institutos de pesquisa fazem esse tipo de colocação com o objetivo muito claro, qual seja, de embaralhar o governo, de prejudicar o governo. Estão a serviço de esquemas de poder que mandam muito mais do que o próprio governo e que estiveram à frente do comando do país durante muitos anos. E que tem todo o interesse, evidentemente, em desgastar o governo à sua exaustão. Porque você não antecipa processo de sucessão se o governo está em andamento. Porque, logicamente, quando você coloca candidatos, quando você coloca a perspectiva de um novo governo, você está praticamente eliminando, você está praticamente anulando o governo em andamento. Porque, no caso, é o governo do presidente Bolsonaro. A gente não pode desconhecer. Apesar de todos os reveses, há muitos motivos, importantes motivos, para a gente festejar o voto atribuído a Bolsonaro em 2018. Eu diria, principalmente, a recuperação do quadro da economia. Já quase um milhão de empregos foram criados em um ano. Essa obra de destruição do PT não seria reconstruída em apenas um ano de governo, como também não vai ser em quatro anos de governo. Eu diria que tem que ser, no mínimo, o mesmo período que eles levaram para destruir o país. Pode ser 14 anos ou 12 anos, menos o 13. Então, é mais ou menos por aí. É preciso de uns dois governos, uns três governos, com o mesmo perfil e, respeitando o artigo 37 da Constituição, qual seja, despersonalizar o poder federal. Fazer com que obras iniciadas agora, sobremaneira no campo da economia, no campo da educação e da cultura, tenham continuidade, sem a necessidade de que você necessariamente renove o mandato do indivíduo. Porque essa criação da reeleição, ela teve como objetivo renovar o mandato do indivíduo. Ela não teve como objetivo trazer ao centro da política o cumprimento da lei que já existia, que era a própria Constituição Federal, estabelecendo como obrigatoriedade legal a continuação de obras públicas ou de gestões públicas nos vários níveis. Então, não tem nada a ver esse negócio de campanha presidencial de 2022 agora. Agora, também a gente não pode deixar de reconhecer que essas pesquisas apontam um direcionamento muito claro de que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, é hoje não a figura mais forte do governo Bolsonaro. Não a figura mais forte da conjuntura de fatores que levou o Bolsonaro ao poder em 2018. Mas a figura mais forte, a figura central da política brasileira, o elemento mais querido dos brasileiros, aquele elemento mais confiável de toda a nação brasileira, em quem tranquilamente se entregaria o comando do país. Até porque, como ministro, ele está realizando um bom trabalho, mas o seu maior trabalho foi exatamente aquele contra o qual debaldes se bateram inúmeros governos anteriores, ou elementos de governos anteriores, porque eu não acredito que a política de governos tenha sido com o objetivo de debelar a corrupção. Então, o trabalho contra a corrupção qualifica o ministro Sérgio Moro e o torna a figura central da política brasileira. Nas pesquisas colocadas, ele aparece sempre em primeiro lugar, no item popularidade, confiabilidade, e uma pergunta interessante, a quem você entregaria o governo brasileiro? Então, aparece no primeiro lugar o nome de Moro. Ele ganharia de Bolsonaro, ganharia de Lula, não sei se num confronto com os dois, porque eu acredito que aí há um somatório entre Bolsonaro e Moro contra as forças do atraso, que são representadas hoje pelo PT, comandando a ala esquerdopata da política brasileira. Então, veja bem, o Moro, ele vai aonde ninguém vai, que é no coração, que é no sentimento de confiabilidade, de crédito que o brasileiro dá hoje, para que se sustente a continuação dessas mudanças em andamento, que foram deflagradas pelo governo Bolsonaro, e muitas das quais se sustentam no próprio Moro, a questão de segurança pública. Você não podia sair na porta de casa, porque não havia qualquer sentido de temor da bandidagem em relação ao poder, nem estadual, no caso aqui dos estados brasileiros, e eu estou aqui no Piauí falando para o Brasil, nem na própria União Federal. Então, é preciso que haja um ministro com a envergadura e com a confiabilidade dele, para fazer com que as pessoas se sintam novamente confiantes. Reduziu os roubos a 40%, roubos a banco, reduziu, que são roubos que geralmente redundam em violência e morte, reduziu a criminalidade acentuada no assassinato, nos homicídios, em 22%, ou seja, você tinha em torno de 67 mil assassinatos por ano no Brasil, e isso vai para uma média de 50 mil. Ainda é alto e precisa cair ainda mais. Mas esses números existiam, quase 70 mil assassinatos por ano, nos governos do PT, e não se fazia referência a isso. Por quê? Porque o objetivo era esconder a verdadeira barbárie e a proteção ao criminoso. Porque o PT, todo mundo sabe, é um partido que protege o bandido, que dá amparo aos bandidos, que tem sociedade com os bandidos, vide uma detonação feita por um dos elementos do PCC, que fala sobre a aliança com o PT. E essa aliança é muito conhecida, desde muito tempo, já denunciada por elementos lá no Congresso Nacional, por candidatos à presidência da República. Então existe uma intrínseca relação do PT com o crime. E o Moro quebra com isso, ele promove uma ruptura nisso. Finalmente, o papel das esquerdas nesse processo. Já fizemos aí os pré-candidatos, já fizemos a história das pesquisas, e o papel das... Que papel tem as esquerdas? De tentar dividir o país, como eles sempre fizeram, entre nós e eles. Nós quem? Nós que são eles, os esquerdistas, os ladrões do dinheiro público, os que permitem a criminalidade a 70 mil assassinatos por ano, os que permitem roubo a banco, como você via todo dia, toda hora acontecendo nesse país, os que permitem acidentes de trânsito a não mais caber, com 65 mil a 70 mil mortes todos os anos, é mais do que uma guerra dessas todas que estão acontecendo. Qualquer guerra em redor do mundo, a média é de 5 mil, 3 mil e 500 mortes por ano. No Brasil, você junta mortes violentas com acidentes de trânsito, você vai para 120 mil mortes por ano, que é o legado dessas pessoas. Qual é o legado? 65 milhões de pessoas com o nome inscrito no Serasa, no SPT e ainda no SPC, e ainda tem gente que tem coragem de dizer que o PT tirou o pobre da miséria. Só se foi colocando no SPC, tirou da miséria e botou no SPC e no Serasa. Não é porque a pessoa não tem dinheiro para pagar o que compra, ou então enchendo os hospitais com elementos em acidente de moto, elementos cujas motos sem documentos, e eles próprios sem documentação e sem habilidade para pilotar, andando rua acima, rua abaixo, sem capacete, afrontando a lei e as autoridades. E ainda se diz o seguinte, não, eu faço isso porque, se você me prender, eu sou pobre. Por que não vai prender o ladrão rico, vai me prender? Quer dizer que ele próprio se chama, se autodenomina de corrupto, porque está corrompendo o sistema legal. E aí, na verdade, são essas as estruturas que foram legadas pelo PT e pelas esquerdas. Essas pessoas, nos hospitais, representam 65% dos atendimentos na ala de fraturas. Acidentes de urgência e emergência e no setor de fraturas. Nos hospitais, 65%, de cada 100 pessoas, 65% vem desses acidentes com motos. onde até indivíduos menores de idade têm autorização para comprar motos pela lei instituída pelos partidos que mandaram o país durante esse tempo todo. Tem gente que ganhou dinheiro aqui com propaganda disso. Quando a gente se insurge, aí eles vêm, com toda a sua pompa e circunstância, fazer o chamado assédio moral no trabalho. Que eu mesmo fui vítima disso, não apenas uma, mas quatro vezes. Quatro vezes. E ainda continuam sendo por parte de colegas jornalistas que dão apoio a esses maus elementos e criticam a nossa postura de defender o combate à corrupção. Então, esse é o legado de Lula, que é o pré-candidato das esquerdas e da própria esquerda. Tentar dividir o país e manter a corrupção reinante. Corrupção que levou do BNDES, de acordo com números preliminares, cerca de 500 bilhões de reais. Que levou da Petrobras quase 120 bilhões de reais em dinheiro do povo. Em dinheiro do povo brasileiro. Quer dizer, elevaram a roubalheira ao status de legalidade aparente. É como se roubar fosse parte da cultura. Porque sempre se roubou. Mas o PT escancarou as portas da corrupção, levando-a a todos os setores da política e da administração do Brasil. Então, qualquer processo eleitoral, você vai ter que ponderar sobre estes fatores. Primeiro de tudo, quem combate a corrupção para garantir mais dinheiro nas escolas, nos hospitais, na assistência social. E quem defende a corrupção para tornar as pessoas mais pobres, mais miseráveis, mais passíveis de violência exacerbada, da criminalidade no trânsito, porque os acidentes de trânsito, como eu falei, são provocados pelas pessoas que não têm... Eles distribuíram carteiras de motorista gratuitamente para pessoas que não treinaram nas autoescolas, que fingiram oferecer a essas pessoas cursos de capacitação para dirigir, para pilotar motos. É uma lástima o que esse pessoal fez. Então, vai ser o contraponto. Isso daqui a três anos, não agora. Agora o governo está em andamento, precisa da confiança em todos os brasileiros e o próprio presidente Bolsonaro, que personifica a instituição presidencial, ele tem que receber o apoio, porque o Brasil, ele existe para todos, não apenas para grupos. E se libertar desta situação falaciosa, que é defender pontualmente setores criminosos. É lamentável isso ainda dentro do governo. Mas tenho certeza de que com o apoio da população e a população mostrando o que é que quer do governo, esse norte será dado e certamente as posturas que ainda existem da vela política serão afastadas. deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos para diante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.